Fala jogadores, boa noite a todos, momento feed black de hoje né, pra parabenizar primeiramente o torcedor rubro-negro né, eu acho que o torcedor rubro-negro mais uma vez deu mostras de que hoje não existe na Série B nenhuma torcida em tanta sintonia e com tanta força né, passando essa energia pra dentro do campo, acho que o Vitória hoje é soberano e é líder da Série B, muito em função dessa sinergia né, do torcedor que vai ao barradão e que demonstra a cada jogo dentro de casa que a torcida tá junto, que a torcida apoia o time, tá de mãos dadas com os torcedores, com comissão técnica e diretoria e isso tem feito muita diferença pro Vitória nessa Série B, acho que o Vitória claro, vinha de uma derrota muito triste né, diante do Série B, mas acho que o Léo Condé aprendeu a lição e acho que fez aquilo que todo mundo faria né, que talvez já deveria ter feito no jogo lá em Maceió, ele simplificou, futebol às vezes né, o simples torna-se difícil de fazer, mas hoje não, hoje o Léo Condé fez o simples, botou os jogadores nas suas devidas posições e deu oportunidade ao artilheiro né, do time na Série B, coisa que não deveria ter acontecido lá em Maceió, quando ele tirou a oportunidade de ter o Léo Gamalho no time, então o Léo Gamalho hoje jogou, é um cara referência, é um cara que traz muita experiência pro time, é um cara que preocupa os adversários e foi o grande nome né, do jogo fazendo dois gols e transformando o barradão numa grande festa, acho que o Vitória mostrou que é um dos sérios candidatos, não só ao acesso à Série A, mas é um dos sérios candidatos ao título né, acho que o torcedor criou essa expectativa, o ambiente do clube é um ambiente que hoje nos dá essa possibilidade de sonhar com esse título, muito em função daquilo que tem sido apresentado e do ambiente criado, principalmente começando lá com o presidente, que eu acho que o Fábio Mota consegue, conseguiu através da temporada né, depois do início do ano, muito ruim, mas ele conseguiu transformar esse ambiente num ambiente leve, num ambiente bom e que o torcedor comprou a ideia, então acho que hoje, mais uma vez, acho que o torcedor já tinha feito essa grande festa em outras oportunidades, mas hoje foi uma demonstração de avisar os adversários assim ó, não, a gente quer classificar, a gente tem condições para classificar, mas acima de tudo a gente quer o título né, claro que enfrentou um time que está brigando lá embaixo, que não está disputando o mesmo campeonato, mas independente disso, você golear, ganhar de 3 a 0, isso dá moral, isso motiva, isso melhora ainda mais o ambiente, e eu acho que esse é o grande, hoje foi o grande diferencial do Vitória né, Vitória não teve destaques individuais na minha opinião, mas coletivamente foi um time que sabia o que queria né, desde o início do jogo mostrou o que queria, claro que precisa melhorar alguma coisa né, a gente sabe que a Série B é muito complicada, mas eu acho que o Vitória hoje, o grande triunfo por parte do time foi coletivo, né, o triunfo coletivo, a maneira simples e objetiva que o Léo Condé escalou o time, e a maneira simples e objetiva que o time se mostrou para o torcedor, que apoiou né, incentivou e sem dúvida nenhuma sai do Barradão muito mais contente, muito mais esperançoso de que esse time tem sim condições de ser campeão da Série B, assim é o que a gente deseja, tá bom galera, momento feedback de hoje, aproveita, deixa seu like aí no vídeo, compartilha com os amigos, espalha para a galera, para a galera se inscrever, para a gente fazer um canal cada vez mais sólido, cada vez mais empolgante e cada vez mais entusiasta, né, com tudo aquilo que o futebol da Bahia principalmente consegue produzir de bom para todos os torcedores, fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller.